E eu cheguei na triste decisão que a moto que eu vou ter que vender é a BMW S1000 Tá com 15.000 km rodado na S1000, mano, ela tá zera, meu irmão, tá? Essa moto é muito foda Vai vender, se quiser comprar, filho O que que eu fiz, meu Deus? E aí, galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa, porém, eu tô um pouco, assim, triste, só que também bem animado Muita gente que é inscrito aqui no meu canal sabe que a cada um milhão de inscritos eu acabo trocando de moto É uma meta que a gente tem e a cada um milhão de inscritos a gente troca de moto No caso, a moto mais recente que chegou aqui foi essa daqui A BMW R1200 E um pouquinho antes dela foi a BMW S1000 Que é essa belezinha aqui, tá ligado? Ô moto bonita do caramba, né, rapaziada? Fala aí, fala aí A bicha é bonita, mano Só que a garagem aqui em casa tá começando a ficar muito lotada Porque eu também tenho o XJ, né? A XJ6 E também tenho a Today, né? Nossa Today montadinha, mano Que tá em fase de projeto, tá ligado? A gente tá fazendo um projetinho nela Mudando várias coisas na moto E tem também o projeto de moto Mad Max A moto que ninguém gosta dela Todo mundo fala que a Mad Max é uma bosta Que a Mad Max é muito velha, tá ligado? Mas esse é o time de motos que eu tenho atualmente E pra chegar em 11 milhões de inscritos e trocar de moto Eu preciso vender uma delas E eu cheguei na triste decisão Que a moto que eu vou ter que vender É a BMW S1000 O porquê? Eu vou fazer um vídeo explicando Se vocês quiserem, é claro Comenta aqui se vocês querem que eu faça um vídeo explicando Porquê eu vou vender a BMW S1000 E não a 1200 Não a Today E não a Mad Max A Mad Max deve dar pra comprar pelo menos o guidão da moto nova, né? E o XJ, né? XJ, tá sempre com nóis, mano Esse aqui eu não vendo não Agora você, bebê É tenso, hein, mano O negócio, hein? Ó, vamos dar uma partidinha aqui Pra vocês sentirem o drama dela Mano, a motoca é zera Ó XJ, é zera, tio Ela tá com muito pouco quilômetro rodado, tá ligado? Ó Tá com 15.000 km rodado na S1000, mano Ela tá zera, minha motoca Tá zera Então hoje eu vou levar ela pra loja Vou levar ela lá na Racing Point Que é uma loja daqui de Londrina Quem quiser comprar Vai lá na Racing Point Que eu vou tá vendendo ela A moto tá com 15.000 km rodados Ano 2016 Eu tô pedindo 60.000 reais nela, mano A moto é zera Tem minha garantia, tá ligado? Já acelerei ela Mas isso aqui é uma máquina Isso aqui é pra aguentar o pau, meu irmão Isso aqui o negócio aguenta Eu dou garantia pra você Tranquilo, mano Da minha S1000, velho Porque eu vou te contar Eu sei Que a bicha é zera, mano Você não acha um risco nela Tá ligado? Relação nova Pneu zero 15.000 km rodado Uma toca tá no pelo, fi Tem esse escapão aqui Mas também tem o original Então, mano Tem chave cópia Tem manual Tem tudo Vamos lá na loja Pra gente entregar a moto Pro vendedor E desejem boa sorte Aqui pro canal, né, mano Porque 11 milhões Logo, logo Mas tá chegando Então, vamos pegar Esse milzona ali Vamos lá Vamos ligar a braba Nós tava no sol O banco deve tá uma beleza, né Deve tá uma beleza o banco Pronto Ó, ai, ai Isso aqui é uma máquina, irmão Isso daqui é a máquina, tá ligado? Essa moto é top Um dos negócios mais top nela, tá ligado? Que o Paulinho até ativou pra mim Uma configuração da própria moto, sabe? Só que tem que saber mexer no menu dela Que é o pit limit Que você segura o botão da partida Acende aquela luz ali, tá ligado? Olha lá, ó Daí ela vai limitar na velocidade de pit De pit stop, tá ligado? De uma corrida mesmo, ó Limita no 54 Se soltar o botão ou trocar a marcha Ela dispara Vou trocar a marcha É O bagulho é louco, filho Isso aqui hoje em dia Pro cara, acho que Fazer pra você em qualquer oficina aí Mano, o cara vai te cobrar Seus 1.500 reais Pra fazer isso aí Então já vem com a moto, tá ligado? A S1000 é a moto, rapaziada Se chegar na praia, irmão Com isso aqui, tá ligado? Arrasta tudo, tio Vou deixar a moto lá, tá ligado? Tomara que alguém compre, né, mano? Pra logo, logo Já tá com a moto dos 11 milhões Já Bem que do jeito, tá ligado? Ó Nossa senhora, meu A água é bruta, hein, filho A água é bruta Ela tá no modo race O modo race Acaba não levantando a frente Quando você acelera Ela tem um controle de wheeling Que fala, né? Controle de wheeling Não deixa a moto empinar Bagulho louco Bom, vamos que vamos Chegando lá na loja Eu volto com vocês Vou mostrar a moto Em maiores detalhes lá também Procurar uma sombra Que dá um sol Olha aí Banda tristeza Essa moto Essa moto é muito foda Pesada, hein, rapaziada Tá estourando as marchas, tá ligado? Cada troca de marchas Dá um estouro no escape Ó, ó Não sei se dá pra ouvir muito bem Por causa que o microfone Fica do lado contrário do escape Tá ligado? Mas pipoca, pipoca, filho Pipoca bonito, moleque Rapaziada, cheguei Mano, ó Vou mostrar aqui pra vocês Pela última vez, tá ligado? Eu vejo que algumas pessoas Pouquíssimas, tá ligado? Comentaram que minha moto Não devia estar boa Porque eu cortei de giro Aquela vez na casa do Renato E o escape acabou ficando vermelho Galera, isso acontece Porque o motor dela É muito forte E o escape Que tá nela É um escape original, tá ligado? Só foi mudado a ponteira E aí ele acaba esquentando bastante, sabe? Só que, mano A moto é zero 15 mil km, tá ligado? Eu dou garantia Porque, fi Aqui é moto de corrida, tá ligado? Não é pastel, não, irmão Tá ligado? O bagulho aqui aguenta Tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês, ó Pra vocês, ó Tá ligado? Aqui é esse mil, parceiro Aqui é a braba, tá ligado? Agora eu te pergunto Você acha que ela vai estragar a polícia? Eu acho que não, tio Porque o bagulho aqui é bom, não E eu falo pra vocês, mano Quem comprar essa moto Tá feito, mano Vai arrumar uma namorada rápido E também vai causar demais Na quebrada, mano Agora, vamos falar com o vendedor, hein, mano Porque nós vamos ter que deixar aqui, ó Essa belezinha Na mão dele Na responsa dele Mas ele vai cuidar pra gente Direitinho Que eu tenho certeza E aí, Lucas? E aí, moleque Beleza? Ó, falei pra você que ia trazer a braba Pra nós vender Tá na mão, filho Ó, acabei de falar pra rapaziada aqui Tem gente que fica um pouco preocupada, Lucas Porque eu corto giro Gosto de cortar um giro, sabe? Falei aqui, mano Não corto giro direto É uma vez ou outra, né? E, mano Fala aí Você que viu essa motoca aqui Sair daqui O bagulho é zero ou não é? Ah, é zero, né? É zero, né, Lucas? Cortar giro uma vez ou outra Aí não tem problema, não Não pode ficar fazendo direto, né? É, então E eu só faço, tipo Raramente, sabe? Não que eu não gosto de acelerar Mas, de vez em quando, né? Mano Foi feito pra acelerar, né? Eu vou deixá-la aqui na sua responsa Opa Deixa eu me comer Já que não consegue vender Ela por alguém aí que vai Eu falei aqui no vídeo aqui, mano Quem comprar essa moto E descer pra praia Ou então ir pra qualquer lugar Não vai ter como sair sem namorado, hein? Tá certo Não, final de ano agora é bom Final de ano agora é bom Se você é casado Você não pode falar muito dessa parte, né? Não posso Mas fala aí Se uma moto dessa aqui O cara não arruma Opa, arruma, né? Lucas, vou deixá-la aqui então, mano Obrigado Vou deixá-la aqui então Legal Vou deixar na sua responsa É sua, meu querido É sua Deixou Já vamos colocar ela pra dentro Então vamos colocar ela lá na área de venda já? Ah, já pode ser, Lucas Pode ser Já vamos colocar ela ali no jeito? Então deixa comigo Ai, mano, dá uma tristeza deixá-la aqui, velho? Não, não dá não, cara Hã? Não dá não Aqui não dá o quê? Pô, louco, vamos vender Como que não dá tristeza, mano? Tem muita moto lá Mano, essa moto é meu xodózinho, velho Dá... Opa É meu xodózinho Meu xodózinho Vai vender, se quiser comprar, afim O que eu fiz, meu Deus? Olha a gente que chegou aí, rapaz Rapaz, esse aqui é BMW Não colocaram no lado dessa loja não, velho Ixi, velho Cara Sou cliente que faz tempo já Queima a reputação da loja do caro Ah, moto zero É, que zero Olha o jeito que você estava dirigindo aí, ó Mas eu cheguei de boa Quantos anos você tem? Eu tenho 27 Eu tenho 27 Tá com inveja? Eu tô de moleque, rapaz Tá com inveja? Pega uma, pega aí, compra aí Eu tô de moleque Ixi Não, uma moto dessa você tem pra onde comprar não, rapaz Tá doido? Então não precisa comprar Uma dessa aí não, essa aqui não Comprou as 10, dessa nós não comprou as duas É, então beleza, ô Lucas Cadê, ô Lucas? É, vale Olha aqui Mas aí você tá garantindo um negócio desse aqui? Eu dou Você tem coragem? Vai, vai Cuidado de sua vida Nem esse cabelo de nossa tem aí Esse negócio barulhinho aqui Então tá, então, né? Que merda, hein? Ó, irmão, ó Não falo nada pra você, tá ligado? Ô Lucas, vou deixar ela aqui É sua então, mano Nem deixa Para comprar uma moto dessa aqui pra viajar Vamos deixar assim Vamos deixar assim Que vai vender A moto é boa Não é uma moto ruim, não É, a moto é zero Cortou o giro uma vez aí Que... Uma vez, uma vez Você nem vai as caras direitão Pô, você nem viu, né? Tá gravando o vídeo aqui, né? Você tá entrando bem do vídeo aí dos outros aí Então, então fica de boa Então, tio Deixa eu ir em paz aqui Cara chato, velho Cara chato do caramba, mano Tá tirando Ó, vou deixar aqui Ó, vou deixar aqui Cuidado com os aíudos Vende uma moto pra ele Pra ele sair Contei daqui logo Não, então compra Compre e sai quente Compre e sai quente Vou deixar aqui, mano Eu vou sair daqui Porque senão eu vou acabar Arrumando confusão com você Vai lá, vai lá Melhor, melhor Melhor, né? Deixa ele por lá Deixa ele por lá Rapaziada, vocês estão vendo O jeito que é, mano? Eu nem sei o que é o cara Eu nunca vi o cara na vida, tá ligado? E o cara chega Falando daquele jeito comigo, mano Pra mim é um invejoso, tá ligado? Invejoso, tá ligado? Mas, igual eu falei Eu vou deixar a moto aqui na Racing Point Quem quiser comprar Vem aqui, tá ligado? Vou deixar aqui na descrição do vídeo Ou então, vocês pesquisam aí Racing Point é na vida JK Aqui na Ubrida Eu vou deixar aqui Porque eu preciso vender Então, conto com a ajuda de vocês E quem quiser comprar Passa aqui Fala com o Lucas Que ele vai ajudar você A comprar a BMW S1U Beleza? Bom, por hoje é só Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Queria agradecer Todo mundo que tá aqui Acompanhando o canal Muito obrigado mesmo Amanhã, vídeo, meio-dia E seis horas da tarde, hein? Anota aí Eu venho nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Ui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho